Tudo, tudo, tudo. Trabalhando? Tudo, tudo. Trabalhando? Está ali, está aqui. Está agravando aí? Está. Atenção, estamos aqui fazendo um ao vivo diretamente de São Luís aqui para Caxias, entrega dos ônibus. Vamos lá começar. O meu está liberando, atenção. Direita. O seu comando aqui, atenção. O turista vai vir já, já. Atenção. Tá bom? Vai descer. No ar. Valeu. Bom dia, Caxias. Bom dia, região dos locais. Nós estamos falando ao vivo neste momento, aqui da capital São Luís. Neste momento, nós estamos bem próximo do início da solenidade que vai ser comandada, inclusive pelo governador do estado, Flávio Duna, que está em frente ao Palácio dos Leões. Do meu lado aqui é a secretária municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Caxias, Ana Célia da Marcena. Caxias vai receber mais de um ônibus. Tão cuidado, né? Tão cuidado. É um convite para o templo e para o templo. Você tá. Tão cuidado, né? Mais de mil alunos hoje agradeço ao seu convite para o Pabllo. Parabéns ao meu cheiro. Parabéns ao nosso cartão. Tão cuidado. Caracísimo. E a que você possa me ajudar a falar em um paulismo, para quem é da noção. Parabéns ao seu convite para o março. São mais de mil e três mil alunos em um momento para o pinciso. Muito obrigada, carocheza com isso. Onde são mais de 7 mil alunos transformados em casa. Mais de 7 mil alunos, zona urbana e rural, zona urbana e zona urbana, zona rural e zona urbana. Então são muitos alunos, muitos adolescentes que são transportados. E isso aqui não estou falando apenas do ensino fundamental. Estou falando também do ensino médio. Que nós ajudamos a transportar todo o nosso trabalho. E isso praça um grande trabalho. Feito o nosso prefeito. No ano de 2017, nós tivemos um fogão de fazer agora. Estou falando de 7 mil alunos. E agora, o agente atual lutou em ordem. Hoje nós temos mais de 5 mil alunos já. A gente só lhe precipita. A prova do transporte. Que é o órgão, mas que tem sangue da nossa população. Para que todos esses ativos não sejam transportados. Para que todos esses ativos não sejam transportados. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Mais de 80 notas que temos no nosso trabalho. De acompanhamento, de projetos. Mundo em todos os ativos dos ativos. São políticas que são treinadas. Dois preparados para o mundo. Quando mais de 90 anos o projeto escudoako serviu em observation para que todos esses ativos não sejam publicando. O prefeito de Cacias também vai fazer o presente, o prefeito de Cacias, Fábio Gentil, daqui a pouco também vai estar presente nesta solenidade. O Lima Silva com imagens de Carlos Sérgio para a TV, Guanareta. Eita, ok, a transmissão ao vivo aí, feita aqui direto para o Fogo Maranhão e Brasil, a via internet. Valeu, galera. Parabéns, aí, o trabalho de vocês.